Ok? Não Sita Ok? Veja as suas fotos Onde? E a sua entrada? Onde? Onde? Olha! Há aqui Onde? Fácil Onde? Fácil 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 Vamos lá. 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 Ela é bonita, bem mais do que eu fiz a aula. A Júlia vai te esperar, que eu vou te esperar lá embaixo. Não, vai as duas juntas. A Júlia vai te esperar, que eu vou te esperar aqui. Pode ir. E o escorregador também? Ô, Lucas, o que você não faz do verde e do amarelo? A única música que ele não vai poder cantar é a água. Ela foi lá e voltou pra cantar. Ela foi lá e gravou. Ela foi lá e voltou pra cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora as peixes? Tanto uma perinha na outra. A gente não quer, a gente não quer. Morrer, o de risco de gringo. E aí sim, pai! Tá brincha, rapaz, tá brincha? E aí, cara! E aí, cara, aí. Queify! Ó ali, cara! Vai lá, tio. Você cruza as pernas e os braços, viu, tio? A ver, vamos lá. Uuuh! Oh! Uuh! Eu vou com a desfalda! E aí te vejo? Ai, te vejo? Ai, te vejo? Ai, no, te vejo de espalda Não, não, por aí, aí está Uh! 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 Cuidado de cá, hein? Vamos um pouco Uh! É aliás! Uh! De asalto! Uh! Vamos lá! Vamos lá! Vou te agarrar de mim, cuidadora! Ooooooh! Eu não vou discutir, mas é isso. Eu estou aqui muito solto, mas não é isso. Eu não vou discutir, mas eu não vou discutir. Pode ir lá. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.